Tiro do piscilo, rapaz, vocês tocam muito bem, viu? É muito bom. Como é que tá o shows agora? A coisa tá pegando, tá voltando, tá fazendo muitos shows? Graças a Deus nós tá voltando aí agora, porque nós tava meio parado por causa da pandemia, né? Aí, graças a Deus nós deu uma ensaiada, aproveitou o momento da pandemia pra dar uma ensaiada e voltamos com tudo agora. Já tá fazendo shows? Graças a Deus. Hoje, se alguém quiser, hoje não, provavelmente, vocês já devem tocar, tá tocando, né? Mas é só ligar, vocês estão prontos. Só ligar, nós estamos prontos. Viaja pro interior também? Viaja, vamos sim. Viaja, e vocês já não estavam em Campo Novo, né? Lá já tá quase normal, já até 5 horas da manhã já tá indo, mas com todos os cuidados, né? Os cuidados, né? Os cuidados e tal. Agora, graças a Deus tá melhorando. Como é que distancia pra dançar, hein? Como é que faz? É que a pessoa já vai com parceiro, né? Aí só não pode trocar de parceiro pra dançar, né? Te peguei, né? Tá, mas vai indo assim. É, logo, logo tá todo mundo vacinado, aí vamos, vamos... Não vejo a hora ali. Eu gosto de abraçar, só aquele cara que chega nos lugares. Oi, Dime, os tal, tira foto comigo, tira, vambora e tal. Aí eu lembro, né? Mas, se Deus quiser, vai voltar logo, né? O que vocês vão mandar agora pra gente? Vamos mandar uma lambadinha aqui. Lambadinha? Lambadinha. Essa aí, posso oferecer? Eu vou lá pra Nortelândia. Conhece Nortelândia? Nortelândia, ali, costado de Arenápolis, perto de Alto Paraguai. É porque eu... Eu não conheço, mas eu me falo bastante. É, então fala bem, porque eu nasci lá, viu? É, tem que falar bem. Mas vamos voltar pra lá, então. Então vamos levar o estilo do Piseiro em Nortelândia. Vamos levar. Então vamos lá, estilo do Piseiro. Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Hoje é tarde Mas eu sei se te esconder Onde é que essa mensagem? Isso é verdade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca E nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é que te deixa Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca E nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é que te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Vou ver a cidade Mas eu sei se te esconder Responde essa mensagem Isso é verdade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca E nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é que te deixa Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca E nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é que te deixa louca E nada cê vai querer o meu beijo na boca Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez, seu corpo Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez, seu corpo Quero sentir seu corpo no meu Se cair no teu trago Isso é cair no teclado E fala que tá na voz Meu pedaço de pegado, de corpo colado Não dança comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado Falar no ouvido que Você é mais bonito, um pedaço da vida Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez, seu corpo Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez, seu corpo Quero sentir seu corpo no meu Isso é cair no teclado E o palco tá na voz Destino do piseiro Tá bom demais com vocês aqui Quero falar de um estúdio de gravação Tô falando da Fábrica do Som A gente já conhece, top demais Top, topíssimo, né? Fábrica do Som Tem os melhores equipamentos do Brasil, hein? Tá entre os melhores estúdios do Brasil Lá você grava sua música Lá também você pode fazer o seu clipe Porque o ambiente é muito bonito E na Fábrica do Som também Você pode ter todas as informações Em relação a você registrar a sua música Editar a sua música Tem uma equipe técnica lá Pronta pra te atender Fábrica do Som Entra nas redes sociais E lá você vai saber mais valor Olha, às vezes você acha que é caro Porque a qualidade lá é nacional, internacional Mas não é caro Só profissional também Só profissional também Falar em profissional também É vocês, eu tô observando o repertório Vocês estão muito atualizados Vocês tocam Tocam De tudo, vocês já falaram Vocês tocam, né? Mas Aquelas músicas antigas Modão não é faz também Modão Não, aqui não precisa, né? Porque aí Modão vocês vão lá no Arizona No Revista Sertaneja Tá bombando Quero aproveitar e mandar um abraço Ao meu querido amigo, apresentador Parabéns pelo sucesso do Revista Sertaneja, viu? Porque a gente, quando chega o Lamba Show Já vem com a audiência dele Então a coisa tem que permanecer no nível, né? O que vocês têm pra mandar agora? Vamos mandar agora uma pisadinha Pisadinha Com um ritmo mais moderadinho Diferente Dá de conversar Uma chavecadinha Aquela de Aquela que É essa que eu tava esperando Aí você chama a menina pra dançar Aí, aí, né? Ah, maravilha Então essa vai pra Tangará das Serras Tangará das Serras É a cidade que nasceu a Banda Terra A Banda Terra nasceu lá A gente vai tá lá, hein? Vai tá lá em Tangará Opa, dá um abraço aqui Passou lá esse dia, né? Amo demais aquela cidade Então, pra vocês Se bora! Segura Tangará Tá tudo combinado e ela tá sabendo Se ele vacilar Vai pra o perito Fico na espera da situação Já falei pra ela Relaxa, coração Eu tô aqui É só ligar pra mim, bebê É só ligar pra mim Me chamar, me chamar Que eu vou Eu vou correndo aí te dar Meu amor Eu vou correndo aí te dar Meu amor Me chamar, me chamar Que eu vou Eu vou correndo aí te dar Meu amor Eu vou correndo aí te dar Meu amor E sete de luz Vou dizer Uh, uh, uh Pra apaixonar o coração Tá tudo combinado e ela tá sabendo Se ele vacilar Caiu pra quem? Fico na espera da situação Já falei pra ela Relaxa, coração Eu tô aqui É só ligar pra mim, bebê É só ligar pra mim Me chamar, me chamar Que eu vou Eu vou correndo aí te dar Meu amor Eu vou correndo aí te dar Meu amor Me chamar, me chamar Que eu vou Eu vou correndo aí te dar Meu amor Eu vou correndo aí te dar Meu amor Se é estilo do que zero Eu vou correndo aí te dar Eu vou correndo aí te dar Se vai durar a vida inteira É só um medo Quando tô contigo o mundo para Só seu sorriso me acalma Eu fico bem Não quero mais ninguém E o nosso beijo Diz nessa legenda Eu sou doido por essa morena Eu toco ela no comigo esquema E o nosso beijo Diz nessa legenda Eu sou doido por essa morena Eu toco ela no comigo esquema Ela representa Oh 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 Se eu quiser apaixonar Não precisa escrever O nosso sentimento Se vai durar a vida inteira Ou só um momento Quando tô contigo o mundo para Só seu sorriso me acalma Sorriso me acalma e fico bem Não quero mais ninguém E o nosso beijo diz dessa legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mim o esquema E o nosso beijo diz dessa legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mim o esquema Ela representa Caio e Pablo, Pablo e Caio, estilo do piseiro Tem o lambadão, eu quero o lambadão Lambadão Bem daquele de arrancar pica-pau do oco, tá? Porque essa eu vou oferecer pra minha maquiadora Ela ama lambadão, cara É a Gisele Queiroz, tá? Siga aí, Gisele Queiroz Arroba G G Queiroz, né? É estética G G Queiroz, estética Arroba, ok? Eu quero, eu vou conferir lá, tá? Vou ver quanto o seguidor tem Depois dessa fala minha aqui, tá bom? O que você vai mandar? Lambadão Lambadão Qual, qual que é? Vou mandar aquela de sexta-feira Que fala, hoje é sexta-feira É, tudo certo? É Mas é sábado e domingo Mas é sábado Mas tá valendo, né? É, vai Então vamos lá O estilo do piseiro Olha que hoje é sexta-feira Dia de toque Tudo em rapariga e fuma Cigarro Eu sei Eu sei E já que o sexto Tu vai sentar mais uma vez Olha, sextou, sextou, sextou Eu sei E já que o sexto Tu vai sentar mais uma vez Olha que hoje é sexta-feira Dia de toque Sextou, sextou, sextou Eu sei Eu sei E já que o sexto Tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou Sextou Eu sei E já que o sexto Tu vai sentar mais uma vez Olha, sextou, sextou Sextou Só você Tô no coração querer Já me encontro com outros Mas não consigo te esquecer Ele abraça só você querer Ele fez só você que tem Volta, bebê, e volta, neném Se não for você, não vai Eu tô com saudade Daquela citadinha que tu tem Volta, bebê, e volta, neném E volta, bebê, e volta Eu tô com saudade Daquela citadinha que tu tem Volta, bebê, e volta, neném Se não for você, não vai ser ninguém Feche o mundo que quiser Só você No meu coração querer Já me encontro com outros Mas não consigo te esquecer Ele abraça só você que tem Seu beijo só você que tem Volta, bebê, e volta, neném Se não for você, não vai Eu tô com saudade Eu tô com saudade Daquela citadinha que tu tem Volta, bebê, e volta, neném E volta, bebê, e volta Eu tô com saudade Daquela citadinha que tu tem Volta, bebê, e volta, neném Volta, bebê, e volta, neném Se não for você, não vai ser ninguém Volta, bebê Se não for você, não vai ser ninguém